Seu ordeiro nas tuas atividades, não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as conclua todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo no caminho da evolução. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.